Pais privados do convívio com os filhos, crianças aguardando a regularização da pensão alimentícia, famílias buscando soluções para a criação dos filhos menores após o fim da União. Essas e outras questões foram debatidas por especialistas durante o Congresso de Direito de Família e Sucessões, realizado nos dias 21, 22 e 23 de maio, na UAB Santos. Confira na matéria a seguir. Conta pra gente um pouquinho, um congresso desse porte, são três dias de congresso, como foi a escolha dos palestrantes, do tema? Bom, nós procuramos trazer realmente os melhores nomes de Direito de Família no mundo jurídico. Trouxemos pessoas, inclusive, no Rio de Janeiro, de São Paulo, trouxemos temas dos mais discutidos, hoje em dia mais controvertidos. Nesse segundo ano de congresso, nós resolvemos trazer dois palestrantes, né, dentre eles eu posso citar, sem medo de errar na escolha, doutor Euclides de Oliveira, desembargador Francisco Eduardo Loureiro, um dos advogados mais antigos de Direito de Família, doutor Paulo Linsen Silva, doutora Gisele Groeninga, doutor Nelson Sussumo, que também já é a prata da casa, sempre nos prestigiando, e doutora Patrícia Paniza. Então, nós vamos falar sobre alienação parental, nós vamos falar de sucessão, nós vamos falar de planejamento sucessório também. Então, nós queremos trazer para o advogado de Santos toda a riqueza que existe para que ele não tenha que se deslocar. E tem alguma outra iniciativa da comissão já sendo preparada? Sim, temos um projeto para, já em outubro, né, junto, em parceria com a Universidade de Santa Cecília, onde nós vamos debater mais um pouco sobre alienação parental. E temos, frequentemente na nossa comissão, estudos eleitos pela própria comissão, onde um dos integrantes da comissão toma a palavra, debate o tema e trazemos vários julgados enriquecendo o trabalho. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho da comissão. Sobre o tema alienação parental, a gente já tem outras coisas no nosso site, é só seguir o nosso canal do YouTube. A gente espera por vocês. Doutor, nos últimos anos, vem ocorrendo várias alterações no direito civil, inclusive em função dos novos arranjos familiares. Que alteração o senhor poderia destacar para a gente? Sim, são várias alterações. Nós temos a questão da multiparentalidade, que são dois pais de uma mãe ou duas mães de um pai. Também temos a questão da união afetiva, que aí nós temos questões de reprodução assistida, né, que ambos, o casal tendo filhos, não só de adoção, mas agora com reprodução assistida. E depois o meu tema que eu vou falar que é de aspectos patrimoniais, familiar e sucessório. Então, na verdade, é um tipo de um planejamento, né, que a pessoa tem que ter para poder fazer um plano patrimonial. Seja lá de namoro, né, até para namorar é importante fazer, né, às vezes a gente faz contrato de namoro também. E é importante para não dar união estável, que muitas vezes acaba caracterizando união estável. E na verdade não é união estável. Contrato de união estável, e aí nós podemos estimular regime de bens dentro também da união estável. O casamento podemos fazer pacto antinupcial, e dentro do pacto antinupcial também planejar alguma situação para o futuro. Então, hoje é tudo importante. Infelizmente, os casamentos não têm durado muito, né, a gente tem visto que realmente os casamentos têm durado pouco. Mas, quando se dura bastante, é importante fazer um pacto melhor, um testamento, inclusive. Testamento é importante porque é para a parte de sucessão. Então, eu falo, mesmo escolhendo o regime da separação total de bens, que eu acho que esse aí é o casamento mais curto, né. Se não deu muito certo, separação total eu acho é o mais justo. Mas, às vezes, o casamento deu certo, a união estável deu certo, você pode fazer um testamento, depois falta parte, mesmo não tendo direito dentro do regime de bens. Muito obrigada, uma boa palestra, em nome da UAB eu agradeço a sua presença, e depois você confere os melhores momentos no programa UAB em Destaque. Cada um pensa de um jeito, né, eu não vou forçar ninguém a pensar de uma forma contrária, cada um pensa de um jeito. E tem a sua doutrina a seguir. Eu falo como advogado, o advogado, ele não pode ver a pessoa, o advogado deve saber o direito da pessoa. Porque se você não vê o direito da pessoa, como você defende uma pessoa? Doutora, nos julgamentos atualmente, a partir de qual idade a opinião da criança é levada em consideração? A opinião da criança, ela dizendo o que ela pensa, normalmente não vem à tona nos processos de família. O que, eventualmente, o que ela passa, o que ela sente, vem por meio de avaliações psicossociais. Mas sempre dentro de uma perspectiva do conflito. E a criança, ela é ouvida em que momento do processo? Se for o caso dela ser ouvida, o que não é comum, ela será ouvida no mecanismo da instrução do processo. Então, no mesmo momento em que o processo é instruído com oitiva de testemunhas, colheita de depoimentos pessoais, seria o momento em que a criança também, eventualmente, poderia ser ouvida. Ou, como antecipação de prova. E com relação ao tema da sua palestra nessa noite, o que tem de mais novidade? A palestra, ela é fruto da atual pesquisa que eu venho realizando e traz a perspectiva da criança para as ações da família. Não é a criança vista sob a perspectiva de um estudo psicossocial. É pura e simplesmente como acontece normalmente. Mas é buscar a vontade da criança, não pelo que os adultos dizem dela, mas pelo que ela tem a dizer dentro daquele conflito. É mais ou menos isso. Muito obrigada. Eu agradeço em nome da OAB. E os demais destaques dessas palestras do dia, você acompanha no programa OAB em Destaque. Doutor Luiz, a OAB Santos tem promovido cada vez mais eventos. O senhor acha que isso está fazendo com que os advogados e os estudantes de direito busquem cada vez mais se especializar nas áreas? É verdade, Carol. A OAB Santos tem promovido diversos eventos por suas comissões. Hoje estamos recebendo a Comissão do Direito de Família, que traz um congresso do direito de família com temas importantíssimos e com renomados palestrantes do Brasil, reconhecidos pelo seu mérito e que trazem à cidade de Santos conhecimento, reflexões sobre o direito de família. E é extremamente importante que toda advocacia se engaje no estudo. E nós estamos vendo um sucesso do evento, com casa cheia, transmissão simultânea para o mini-anfiteatro da OAB Santos, 250 inscritos e mais, alguns querendo se inscrever agora de última hora, o que demonstra o sucesso do evento, a pertinência do tema e a excelência dos nomes escolhidos pela comissão presidida pela Ana Lúcia, Amor e Simão. Pergunta que me fizeram, vou devolver para os senhores. O que é guarda compartilhada? Eu estou procurando saber, procuro conversar com colega, com outros professores especializados. Eu acho que é uma redundância do que nós sempre tivemos no Brasil. E guarda compartilhada foi uma... a minha impressão pessoal foi o marketing. Criaram uma marca bonita. Isso sempre existiu. Nosso Código de 1916 já dizia o que é o exercício do Pato do Poder, de hoje criaram, mudaram o Pato do Poder no Código de 2002 para a expressão poder familiar, essa expressão nova, como nós tínhamos o antigo desquite, passou a ser a separação judicial, depois passou a ser o divórcio, então essas nomenclaturas. Não, até no meu dia a dia profissional é muito interessante, a cliente chega chorando em pânico, doutor, você me salva, porque meu marido quer a guarda compartilhada. Aí eu faço uma cara de espantado, guarda o que, minha senhora? Compartilhada. Mas o que é isso? O senhor não sabe, o senhor não é especialista. Eu estou buscando entre eles que eles me expliquem exatamente o que é a guarda compartilhada, porque eu realmente conhecia a guarda de filhos, conhecia o exercício do direito de visitação, conhecia o exercício do poder, do Pato do Poder ou do poder familiar, isso eu conhecia. Agora, não, doutor, guarda compartilhada é eu ficar 15 dias com meu filho e ele 15 dias. Não é guarda compartilhada? Isso pode ser chamado guarda alternativa. E ele vai ficar, ele pega uma prancheta, meu marido é engenheiro, ele pega uma prancheta e diz, doutor, eu vou procurar meu advogado que você está com 16 dias, eu só estou com 14, eu quero ter 15 para cá e 15 para lá. Minha gente, criança não é peteca, nem é bola para se jogar para cá, jogar para lá. O que se tem de prestar atenção, o que se tem de levar em consideração, acima de tudo, é o interesse da criança. Isso é o que tem de se ver. Eles são os mais prejudicados nas ocasiões separatórias. Então, desde no final do século XIX, início do século XX, nós tivemos dois autores franceses, o Aubry e o Roux. Esses dois autores foram os que tiraram um pouco da textura das normas, principalmente na origem do Código Civil francês, depois veio o nosso Código Civil brasileiro, de 1916, o Código Civil alemão, de 1900. Tiraram um pouco aquele radicalismo patriarcal. Ali eles passaram a traduzir, na hora que se analisasse a guarda, para que se veja o que é o melhor para a criança, o interesse maior da criança. Aí, criar uma fórmula neutralizante de se dividir o período que vai ficar com o pai, ficar com a mãe, férias, dia dos pais, das mães, é isso. Então, meu conceito de guarda combateada, ainda estou procurando que me defina o que é isso. A primeira coisa é que a alienação parental não fere só o direito da criança, do adolescente, mas de toda a família, porque é uma desfuncionalidade do sistema familiar. Então, um desbalanceamento no exercício das funções. Agora, o primeiro passo é identificar-se a alienação parental. Então, tem que haver toda uma dinâmica de alienação parental e é um fenômeno que não ocorre só de um para o outro. É um fenômeno do sistema familiar, ou seja, é importante que aquele que está sendo, de alguma forma, alienado, não se deixe alienar. Mas, identificar a alienação parental é um passo importantíssimo. E, após isso, a sensibilização da família, sobretudo dos pais, dos genitores, para o fenômeno que está acontecendo. Porque, muitas vezes, ele é inconsciente. Não é simplesmente a pessoa estar alienando porque quer. É porque ela mesma tem, nas suas pautas de relação, ela já traz um outro tipo de dinâmica familiar, e que não se encaixa na dinâmica atual. A alienação, ela pode acontecer, inclusive, em famílias originais, ou seja, famílias em que não há uma separação. É uma pretensão resistida. Então, vamos resolver. Para a psicanálise, conflito faz parte da vida. Então, tem um conflito que vai se transformando, se transformando. Quando ele se torna um impasse, ou ele se torna crônico, aí sim pode se transformar numa lide judicial. O trabalho da comissão, ele é um trabalho árduo, mas valoroso. Porque nós concluímos que a comissão deveria ter um núcleo de estudo. E nós desenvolvemos, então, durante nossas reuniões, com os advogados, porque são temas mais complexos e que pertinem ao nosso dia a dia. E entendemos que deveríamos desenvolver esse trabalho junto com os colegas, a fim de que pudéssemos discutir as questões que são tão prementes no direito de família, tão necessárias de estudos, porque o direito de família, como sempre digo, e não me canso de repetir, se existe um dinamismo no direito, o direito de família é o dos mais dinâmicos. E, atualmente, com questões tão prementes e necessárias nas relações familiares, humanas, onde tem a criança, onde existem os pais, a família, ele é um direito que necessita a miúde de estudo. Então, uma comissão de direito de família e sucessões, ela funciona muito bem hoje com a presidência da ANA e os componentes, porque é uma comissão que desenvolve um trabalho de estudos. O advogado, ele tem o dever de estudar, a obrigação de estudar. E, maiormente, no direito de família, nós temos questões que surgem diariamente, constantemente, e necessitam de resposta, necessitam de um aprendizado, de um aprofundamento dessas questões. A novidade é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que se deu no ano passado, no Recurso Extraordinário 878694, que é um leading case, é um caso importante, que inovou no entendimento de igualar o companheiro ao cônjuge, na hora da sucessão hereditária. Porque, antes, havia no Código Civil um artigo dispondo sobre o direito do companheiro, o modo de cálculo do seu quinhão, as condições, e outro artigo falando do cônjuge, de forma diferente, em alguns pontos, beneficiando mais o cônjuge do que o companheiro. Mas, no momento em que a família é uma só, não importa o modo da sua constituição, se é a união estável ou se é a casamento civil, a família sendo uma só, o tratamento dela deve ser igual. Isso é o que o Supremo decidiu, e então mandou apagar do Código Civil o artigo 1790, que tratava do companheiro. Não se aplica mais. E mandou aplicar ao companheiro o mesmo artigo do cônjuge, que é 1829. Então, essa igualação é uma questão de justiça social. No momento em que a Constituição Federal manda proteger a família, seja de qualquer forma que ela se constitua, não é justo que a lei ordinária, que é o cônjuge civil, faça a distinção. Mas o curioso é que não só nesse plano sucessório é que deve ser igualado o companheiro ao cônjuge, também em outros campos. E é nisso que eu vou falar hoje. Outras situações em que o companheiro ainda continua sendo, digamos, maltratado em relação ao cônjuge, por falta de previsão legal. E o entendimento é de que, diante dessa posição do Supremo, de mandar igualar na sucessão, deva também igualar em outras esferas do direito. Isso é o que nós vamos debater hoje, porque o assunto é novo, momentoso e traz muitas dúvidas. Bom, visto esse panorama de como se aplica a sucessão hereditária ao cônjuge, é salientar que tudo isso se vai agora acompanhando também. Bom, nós vivemos no mundo da responsabilidade civil. E a questão é como isso se aplica ao direito de família. Nós não temos um código, uma lei específica regulando isso, mas nós temos inúmeras situações, e é isso que nós vamos abordar, que podem gerar responsabilidade civil. Por exemplo, nas relações entre cônjuges, entre companheiros, o adultério, a servícia, as agressões, as injúrias, e nas relações entre pais e filhos, o abandono afetivo, alienação parental, nós temos múltiplas situações que podem gerar o dever de indenizar. Esse será o tema fundamental da palestra.